Os vídeos gravados logo depois do acidente mostram o desespero dos passageiros. Nesse outro vídeo, dá pra ver que os passageiros estavam saindo pelas janelas. Motoristas que passavam pelo local ajudaram os feridos até a chegada dos bombeiros. O acidente aconteceu na GO 536, próximo da entrada de Senador Canedo. Passageiros disseram que o motorista estava usando o celular quando perdeu o controle do ônibus. O motorista estava conversando no celular. Aí assim que todo mundo entrou, aí começou. Foi indo, foi indo, quando chegou lá ele foi atender o telefone. Assim que ele foi atender o telefone, o ônibus já estava deslizando, ele foi frear. Quando ele foi frear, aconteceu o desvio. Aconteceu o desvio e o ônibus tombou pro lado. Cerca de 50 pessoas estavam dentro do ônibus no momento do acidente. 20 passageiros foram atendidos aqui, na unidade de pronto atendimento de Senador Canedo. Segundo a unidade, esses pacientes tiveram ferimentos leves, como cortes no rosto, nos braços e também nas pernas. Essas pessoas foram atendidas e depois liberadas. Os pacientes mais assim, com escoriações, queixando de dor, muitos deles assustados, né? Porque foi um tombamento de ônibus, né? Então, mas foi escoriações mesmo. Essa idosa estava com fortes dores no braço. Eu rompei os ligamentos, patura com costela. Estava sentindo muita dor nas costas. Machucou o rosto também? Aham, porque o ferro do ônibus quebrou, patou na minha cabeça. Em nota, a empresa responsável pelo transporte público disse que as causas do acidente ainda estão sendo apuradas e que a informação inicial é que o ônibus derrapou na pista molhada. E aí E aí E aí